Olá a todos, sou o professor Jorge, bem-vindos a mais uma aula de desporto para pais e filhos. Para hoje tenho uma pequena atividade para vos apresentar, com um jogo no final. Vamos começar com um pequeno aquecimento, em que vamos fazer novamente o jogo de indicação dos animais, com uma pequena corrida, então vamos começar a correr, a volta, e agora vamos fazer a água, esticou, cara lá atrás, olha em frente, volta, olha em frente, atrás, olha em frente, para o lado, e agora vamos fazer uma pata de choca, coxa o gajo, coxa, outra pata de choca, coxa novamente, vamos fazer a genalca lá em cima, e os pés, novamente vamos a correr, vamos lá, aquece o gajo, e agora vamos fazer a aranha, é isso que chora, vamos a frente, vamos para trás, novamente vamos fazer a carreira, e agora vamos a estrela no mar, para cima, e por ultimo vamos fazer o meu cabelo, vamos lá em cima, vamos fazer o meu Esquerda à manhã e agora vamos fazer uns pequenos exercícios em que vamos aguentar mais ou menos 10 segundos cada um, vamos começar com a posição de cachorro, cachorrinho, mãos à frente e vamos levantar bem o rabo lá em cima, cobrem asas assim do chão, aguenta menos isso, descansou um bocadinho, vamos inspirar, expirar bem, vamos fazer a posição de pressa, pés ao lado dos ombros, braços ao lado dos ombros, olha em frente, vamos aguentar mais os ombros, podemos passar para a posição de potebelos, novamente, descansou um bocadinho, expira bem, vamos passar para os costas, braços ao lado dos ombros, vamos esticar lá em cima, fazer pressa de costas, respira bem, costas direitas e vamos fazer a ponte, vamos aproveitar que já estamos no chão, mãos ao longo do corpo, é bem se apressado, e vamos aguentar mais perto, o rabo possível, e vamos levantar o rabo em cima, aguenta um tempo, fechou, e vamos fazer agora, tatuando de costas, vamos levantar legítimamente as pernas, braços ao lado dos ombros, vamos levantar, vamos fazer a posição do barreiro, vamos ligeiramente a fundo à frente, pé à frente e de trás, vamos dobrar a perna à frente, ligeiramente, perna drasticada, e os braços lá em cima, aguenta 10 segundos, troca a perna, respira bem, respira, respira bem, vamos novamente ao chão, posição do prancha, e vamos tocar uma das mãos do ombro, a outra, pode fazer uma nova variante, levanta um braço, levanta o outro, vertical, e a altura, vamos deixar um monte de troca, e vamos fazer um poucoета, nos pequenos alunosamentos, para acelerar em cima, e por último temos os hombros, à frente, vamos Eu vou passar a destacar, são duas bases, composto tudo com bolas, pode ser bolas, pode ser qualquer objeto, tenho em caso meias, lejos, o que quiserem por, então vou fazer o pai para a manha, dois a dois, um ponto para o outro, estejamos no jogo, na aranha, então vamos pôr-nos em cima da aranha, vamos agarrar dois lados para o pé, agora vamos trocar uma outra, baliza uma outra base, e vamos trocar outra, ou outro objeto, até acabar as bolas. Chegámos ao fim, espero que tenham mostrado, e até uma próxima.